A sessão que agora antecipou para quinta-feira, 10 horas da manhã, já começou, eu lá não estou, eu lá tenho quatro votações hoje e também eu precisaria subir à tribuna para me solidarizar com a reação da ética e qualificada deputada Tabata Amaral em relação àquele horror de ontem. Aquele horror de ontem, porque se eu não subir na tribuna do Senado, outro não subirá, essa é a verdade. Eu vou ser rápido aqui então, eu inicio a minha fala externando a satisfação de participar desta reunião da Executiva Nacional na condição de líder do PSB no Senado, isso pela segunda vez, o que para mim é extremamente relevante, significa superar emoções que vivi nos mais de 40 anos de carreira nacional na televisão brasileira e nos seis anos em que estou na vida pública. Para mim nunca é demais repetir o quanto sinto de orgulho em participar desta agremiação partidária que tem na relação de seus fundadores brasileiros imortais, da estirpe de João Mangabeira, Hermes Lima, Antônio Cândido, Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros. PSB que ao longo de sua história agregou gente da linhagem de Francisco Julião, Miguel Arraes, Barbosa Lima Sobrinho, Jamil Haddad, Roberto Amaral, Eduardo Campos, Carlos Siqueira, Flávio Dino, Márcio França, Geraldo Alckmin, Casa Grande, Molon, Azevedo, João Campos, Litz, Valadares, Capiberib, enfim, é difícil você falar nomes no PSB porque só tem reservas morais, é uma seleção, então é difícil citar. É de muita responsabilidade, porém, à altura da exigência do momento histórico, o país precisa da ação firme e destemida dos brasileiros que ficam indignados com a nossa indecente desigualdade social, com a fome nos lares pobres, com gente morando nas ruas, com a concentração de riquezas, com o avanço de um conservadorismo destituído de valores civilizatórios. Reconstruir o Brasil no campo social e econômico e dar mais solidez à nossa democracia não será uma tarefa simples, vai nos exigir muito trabalho. No Congresso Nacional, nosso papel será o de dar retaguarda legislativa às pautas essenciais do Executivo com destaque para a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. No Senado, formamos, ao lado do PT e do PSD, o Bloco Resistência Democrática, o segundo maior da Casa. Lá, acredito, as chances de aprovação dos projetos necessários ao bom andamento do governo Lula III são grandes. Enfrentaremos, sim, um bloco de oposição considerável, mas por horas, sem mostrar tendência de que será coeso em todas as votações. De qualquer sorte, acho que o foco deve ser evitar ao máximo o confronto, embora eu, Cajuru, não, eu torço em nome de Deus e de Nossa Senhora da Aparecida para que o clã bolsonarista se encaminhe para o baratro, se Deus quiser. Bom, o diálogo em todas as frentes, temos de dar sinais de que almejamos, de fato, a pacificação, só rapidinho para brincar um pouco. Ontem eu usei essa expressão baratro lá no Senado. Oito senadores me procuraram perguntando, Cajuru, humildemente, o que significa baratro? Eu tive que dizer precipício, entenderam? Precipício. Bom, gente, para terminar, sem abrir mão da defesa do que interessa à maioria dos brasileiros, na condição de líder, vou me empenhar, presidente Siqueira, para manter o alinhamento da bancada com as diretrizes partidárias. Fui gentil em uma nota que o presidente apoiou sobre a questão do garimpo, onde um companheiro nosso nos contrariou pela nossa posição histórica do partido. Mas conseguimos contornar de forma elegante, respeitosa, porém mantendo a nossa postura. Dificilmente trabalharemos sem um modelo adequado de desenvolvimento sustentável. É assim que penso. O nosso governador histórico, Renato Casagrande, colocou muito bem sobre a questão das eleições. E eu concluo dizendo que nós precisamos buscar nomes fortes na cultura, nomes fortes em cada estado. Eu já aqui informei ao meu irmão Elias Vaz que nós estamos próximos de conquistar uma filiação em Goiás, que eu acho que vai ser fundamental. Ela tem mais de oito milhões de seguidores, pensa como a gente, é inteligente. Eu achava até que ela não era, mas é. É a esposa do cantor Gustavo Lima, a Andressa. Ela será uma mulher importante para nós, além de todas que nós temos aqui. Então é isso que eu estou fazendo, com o meu conhecimento nos estados. Em Minas Gerais, eu estou conquistando o ex-jogador da seleção brasileira, Toninho Cerezo. Acho que é um outro grande nome. Então esse é o trabalho que eu quero fazer. 24 horas, eu só durmo duas horas por dia. E aí estou. Mulher, eu vejo só uma vez por semana. Porque a vida é essa. Muito obrigado. Deus e saúde a todos e todas. Muito obrigado, senador. Obrigado. 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 Obrigado.